O bebê de Ágata nasceu, mas afinal não houve transmissão indireta do parto. A cantora explica porquê, já a seguir. Mais mediático que o Ruanzito, só mesmo o Francisco. O filho de Ágata nasceu sem que se cumprisse a promessa de transmissão televisiva do parto. Mas a RTP mostra-lhe o bebê. Chama-se Francisco Alexandre e nasceu há dez dias com quase três quilos e meio. Eu sou o Francisco. E não sei se tem olho que esteja olho azul. Mas eu queria tirar o olho azul como a minha mamãe. Ou quero tirar o olho que esteja como o meu papá. Decidido desde o início, estava o dia e a hora do nascimento do bebê. Ágata consultou uma astróloga que lhe traçou a personalidade do Francisco. Francisco é um anjo. Francisco é um anjo. Abandonada, ficou a ideia do parto em direto. O nascimento mediático do Francisco acabou por apanhar todos desprevenidos. Havia tanta maldade. As pessoas imaginaram cenas que a mim nunca me passaram pela cabeça. E aí eu tive que me defender. Acabou. Pronto, eu vou para a maternidade. Ninguém vai saber. Domingo de manhã eu vou ter o meu filho às nove da manhã. Muito fresca. A partir das dez da manhã eu estava completamente serena. E penso que a Nossa Senhora da Conceição esteve sempre comigo porque o meu filho não me gostou a ter. Avesso às entrevistas, o pequeno Francisco não quer nem ouvir falar deste assunto. Adiante, por ironia do destino, o tão falado parto acabou por nem sequer ficar registado. Eu não consegui filmar nada, nem tirar um fotografia. Nada, 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 porque o único rolo que nós levámos, a máquina foi sacada à pressa e aquilo ficou tudo estragado. Já em agosto, Ágata volta aos palcos, carregada de fraldas e biberons. Sou uma mamãe feliz, uma mamãe babada, uma mamãe que tem muito mais consciência, pelo momento, por tudo aquilo que está a viver. E estou completamente na lua. Um belo bebê, fecharam o Estela Jornal. Boa noite, nós voltamos a ver-nos amanhã.